Eu queria que você deixasse uma mensagem, porque talvez seja, talvez exista pessoas que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez, que nunca viu nem a minha cara nem a sua, nunca viu o Mundo das Apostas e está assistindo agora esse podcast. E eu queria saber qual que é a sua mensagem que você deixa para essa pessoa, que talvez vai iniciar o Mundo das Apostas, que talvez está pensando em desistir, qual que seria a sua mensagem hoje como o professor Edinho, um cara renomado no mundo dos investimentos esportivos, qual é a sua mensagem para essas pessoas que estão iniciando e essas pessoas também que pensam em desistir? Então, a minha mensagem é o seguinte, você que está iniciando no mercado de apostas esportivas, você tem que entender muito sobre gestão de banco e gestão emocional. Você tem que procurar, se você não tem vários cursos, diversos cursos gratuitos no YouTube, falando sobre gestão de banco. No meu próprio grupo, eu tenho um material vasto sobre isso, gestão de banco e gestão emocional, para você não começar jogando dinheiro fora. Se você não tiver gestão de banco, gestão emocional e gestão financeira, não apostar o que você não tem, você vai se sentir frustrado e vai sair do mercado como milhares saíram, porque acham que aquilo ali não é para ele, por diversos motivos. Então, minha dica é, você que está começando, procure se especializar, procure estudar, procure conhecer, não só os times de futebol, o principal que você tem que conhecer são os mercados que a casa de apostas vai te dar de oportunidade. A gente falou aqui sobre handicap, talvez muita gente que esteja assistindo não saiba o que é. Estude, tem muito material aí no YouTube, dá um Google aí, pergunte, vê o que é handicap. Repito, meus grupos têm um vasto material falando sobre todos os mercados, sobre gestão, sobre tudo. E se especialize, não jogue dinheiro fora, não faça igual o professor fez lá atrás, perdi muito dinheiro. Eu já recuperei, mas talvez você se frustre e saia do mercado. Então, não é isso, nem que você quer, nem que eu queira. Então, tem diversos profissionais também, gabaritados para te ensinar e você encurta esse caminho. Então, é por aí. Show, show.